Nossa ouvinte Silvia nos escreve contando que tem dois quenzinhos, um de dois anos e meio e o filhote de quatro meses, que arrasa com tudo. Ele faz xixi fora do lugar, em cima do sofá, no meio do tapete, muitas vezes morde quando é contrariado. Estamos desesperados, Manu, o que fazer? Como proceder? Estou cheia de feridinhas nos braços e pernas. Silvia é o seguinte, amiga, seu bebê de quatro meses, bem dizendo a palavra, é um bebê. E os bebês fazem algumas coisas em todos os lugares do mundo. Eles mordem porque estão conhecendo o mundo com a boca e os dentinhos estão trocando bem nessa época, então coça bastante a gengiva. Eles mordem porque gostam de novas texturas, estão testando o mundo e ainda não tem controle completo do esfíncter. Então, muitas vezes, se ele está longe do lugar aonde ele tem que fazer o seu xixi e seu cocô, ele não consegue sair correndo, parar o que ele está fazendo, lembrar, puxa, eu quero fazer xixi e sair correndo para o lugar onde você designou. E muitas vezes, acaba acontecendo os acidentes. Então, são duas coisas diferentes. A primeira, mordidas. Não aceite. Todas as vezes que a brincadeira começar a ficar muito agitada e ele começar a morder, você simplesmente o ignore. Você afasta ele, diz não e saia do lugar. Simplesmente deixa ele sozinho. É o que ele menos quer. Ele precisa associar mordidas com solidão, porque daí ele não faz mais. Mas isso demora, tá? E a segunda coisa, xixi. Todas as vezes que ele comer, que ele se alimentar, você deve mantê-lo mais ou menos perto da área onde você designou para ele fazer o xixi e cocô. Isso é muito importante, tá? Porque daí você aumenta as chances dele acertar. E aí, quando ele acertar, você pode recompensá-lo com petiscos e isso vai reforçar o fato dele fazer naquele mesmo lugar. Mas não brigue com ele, isso é muito importante, tá? Ele tem ainda quatro meses, está dentro do prazo de aprendizagem. Como eu te disse, não perca a paciência e vá fazendo, recompensando todas as vezes que ele fizer a coisa certa, tá bom? Dúvidas? Mande um e-mail para elbicho.bandnewsfm.com.br Ou nas redes sociais, arroba manucarsten. Participe!